Janna, ainda bem. Não. Me perdoa. Eu não queria que nada disso tivesse acontecido. Quando eu era pequena, sua mãe me contava histórias na hora de dormir. Histórias de vampiros. Nunca imaginei que o que ela contava era verdade. É verdade, Janna. Eu devia ter contado. Eu achei que se você não soubesse, estaria segura. Mas aí as coisas saíram de controle e tudo que eu fiz para manter você longe disso acabou dando errado. Quem mais sabe? O Jeremy. O John. A gente queria proteger você. Me proteger? Me perdoa, Janna. Eu vou contar tudo, tá? Não, Helena. Eu é que tinha o dever de proteger você. E eu, Jeremy. Eu sei, mas não tinha nada que você pudesse fazer. Tinha muita coisa envolvida. Não, não. Isso não pode estar acontecendo, Helena. Como? Como? Eu sei. Por que você não me contou? Eu tô com medo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Vem, cara. Me perdoa. Janna, eu sinto muito mesmo. Eu sei. Obrigado.